. . . . . . . . E nós estamos com os líderes, salvemos para os líderes! Agora só nós, nós estamos com os três estes que estão aqui, que estão nos convidados também, formos. E esses nós estamos com os líderes, palmas para eles, e os líderes! A CIDADE NO BRASIL Muito bom. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL